Hoje nós vamos conversar com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, também da Universidade Estadual de Campinas, Márcio Poshman. Bom dia, Márcio. Bom dia, Glau. Estou falando contigo e por outro dia. Prazer é nosso. Márcio, um decreto publicado ontem no Diário Oficial da União mostra que o presidente Jair Bolsonaro acabou dividindo a responsabilidade pela execução do orçamento de 2022 entre o Ministério da Economia e a Casa Civil, que tem como titular Ciro Nogueira. A pasta de Guedes, inclusive, disse por meio de nota que a medida não configura a perda de autonomia do Ministério da Economia e resulta em um consenso entre os ministérios envolvidos. Bom, muitos enxergam isso como uma acomodação do governo aos interesses do chamado centrão, mas também não é uma evidência do fracasso das políticas de Paulo Guedes, já que no processo eleitoral a área econômica simplesmente não tem números positivos para mostrar, Márcio. Sim, eu entendo que essa decisão tomada, de certa maneira, constitui um elemento de um movimento mais amplo que está em curso desde que nós assistimos à interrupção do ciclo político da nova república, isto é, a vitória lá em 2016, através daquele impeachment, das forças que não aceitaram o resultado eleitoral de 2014. E também, eu diria, a força que teve a Lava Jato em praticamente interromper o movimento do chamado presidencialismo de coalizão, que era a forma pela qual o ciclo político-geral-república se viabilizava. O que nós tivemos a partir de 2016, então, diante dessa interrupção, é uma espécie de reconstituição do arranjo político que predominava durante a chamada República Velha, entre 1889 e 1930. Ou seja, o que a gente percebe hoje, com características muito próprias do governo Bolsonaro, mas embora já tenham sido iniciadas no próprio governo Temer. Nós estamos assistindo o avanço do chamado clientelismo. O clientelismo é aquele que elege determinados segmentos da sociedade e privilegia a ele direitos que os demais não têm. Isso a gente tem visto em relação a segmentos como os madeireiros, por exemplo, na devastação da floresta amazônica, daqueles segmentos voltados na exploração mineral, o segmento do agronegócio, os policiais, militares. Ou seja, não são políticas públicas gerais, são políticas específicas para determinados segmentos em troca de apoio. Isso é o clientelismo antigo, conhecido, predominante na República Velha. Mas, além do clientelismo, nós também temos uma outra característica que se fundamenta, que é o próprio mandonismo. O mandonismo é a ocupação de cargos, de confiança, cargos políticos por aqueles que se identificam com quem os coloca lá. Isso é muito próprio do que nós estamos verificando na própria Polícia Federal. Substituição de superintendentes que, de certa maneira, fazem muito mais uma atuação em torno dos interesses do mandatário, os que mandaram. Mas também se percebe em outros órgãos do aparelho de Estado, Ministério Público, a Controlaria Geral, etc. E, por fim, nós temos, eu diria assim, o chamado coronialismo, que foi muito importante na República Velha, e que agora ganha expressão do ponto de vista do reconhecimento dos chamados chefes políticos. E esses chefes políticos passam a ter, então, o orçamento, uma parcela do orçamento, a seu uso em torno dos seus interesses, certamente eleitorais. Nós assistimos isso no próprio chamado orçamento secreto, que o parlamento tem utilizado para aprovar leis que interessam ao atual presidente da República. E essa expressão de ontem, que configura justamente a condução do orçamento em torno do chefe do gabinete civil, é uma demonstração do quanto o orçamento público passa a ter esse uso, uma expressão do coronialismo, uma expressão do reconhecimento dos chefes políticos. É claro que o fracasso da política econômica revela justamente cada vez mais o uso do mandonismo, do clientelismo e do coronialismo como forma de governo que está em xeque e que certamente será posicionado nesse momento de 2022, que colocam as eleições presidenciais como questão chave. Agora, aparentemente, existe um conflito entre esses dois lados, entre o Centrão e a equipe econômica, mas quando a gente examina a fundo, Márcio, você fala dessa questão do clientelismo típico da República Velha, o desmonte do Estado, que acaba fragilizando as relações institucionais, facilitando, inclusive, o chamado aparelhamento estatal, com a crescente influência não só de segmentos e chefes políticos, mas também de interesses privados. Esse desmonte acaba também alimentando essa volta do clientelismo, essa volta de práticas típicas da República Velha, Márcio? Eu acredito que sim. O desmonte do ciclo político da Nova República, aquele arranjo que havia sido constituído lá em 1985, ele está dando lugar a uma outra expressão, cada vez mais se assemelha às práticas tradicionais e condenáveis da República Velha, ou seja, o movimento antissistêmico que se falou, pronunciado pelo Lava Jatismo, por exemplo, e pelas forças que foram derrotadas em 2014, está resultando neste retrocesso. Retrocesso de uma República que não tem políticas para todos, mas por uma parcela que deveria apoiar o sistema atual. Então, as clientelas fazem parte desta forma de condução governamental, o mandonismo, que é a ocupação do Estado como um espaço de apropriação privada, também conhecida como patrimonialismo, e, ao mesmo tempo, essa figura dos chefes políticos, não de partidos, mas chefes políticos em geral locais e não nacionais, que têm a função de agregar votos em torno do uso do orçamento público federal. Agora, Márcio, em relação aos impactos que isso tem, não só esse tipo de política, a falta de transparência na aplicação do orçamento, na própria desorganização da economia. Ontem, o Departamento Econômico da Organização das Nações Unidas anunciou que o ano de 2022 deve ser um ano de recuperação da economia mundial, mas de estagnação para o Brasil. De acordo com a ONU, o PIB brasileiro deve ter um dos piores desempenhos entre todos os países, inclusive entre as mais de 170 economias analisadas pelo órgão. O Brasil só deve ter um desempenho melhor em expansão do PIB que a Guiné Equatorial e em Mianmar. E a gente sabe que, pelo que se observou nos últimos anos, ainda quando existe um crescimento pífio do PIB brasileiro, esse crescimento é baseado na concentração de renda, na concentração de riqueza. Como é que você vê essa perspectiva por parte da ONU em relação ao crescimento da economia brasileira junto com essas práticas que estão ressurgindo, sendo consolidadas pelo governo de Jair Bolsonaro, Márcio? De toda forma, o que se percebe é que a opção que foi feita desde 2016, uma aposta na saída do Estado, a chamada neoliberalismo, não está produzindo resultados esperados, prometidos. Nós estamos praticamente entrando em um ano que não haverá crescimento econômico. É importante dizer que o último ano em que o Brasil teve crescimento econômico maior do que a taxa de inflação foi em 2010. crescimento em torno de 7,5% e uma inflação abaixo de 5%. No ano de 2020, no final de 2020, a equipe econômica, o próprio Banco Central, informava para nós todos que o Brasil, em 2021, teria um crescimento econômico superior à inflação. Se projetava um crescimento econômico ao redor de 4% a 5% para 2021 e uma inflação abaixo de 5%. Nós observamos justamente que essa indicação, essa projeção não se confirmou, pelo contrário, nós possivelmente teremos então uma taxa de inflação duas vezes maior do que a expansão do PIB brasileiro. Então, me parece, na verdade, equívocos que apontam justamente para o fato do Brasil perder a capacidade de crescer. E os dados das Nações Unidas revelam justamente esta situação a qual nós estamos vivendo. Desconhecida, eu diria assim, desde o nascimento da República no Brasil, em 1889. Nós nunca havíamos ficado por tanto tempo sem ter crescimento econômico. E as consequências são gravíssimas, não apenas para quem precisa do emprego, renda para viver, mas também aqueles que têm os seus próprios negócios, os pequenos negócios, os autônomos. Ou seja, um país que, de certa maneira, vai cancelando o seu futuro e oferecendo, sobretudo, para a população mais jovem, a saída do país. Nós tivemos, no ano passado, mais de 60 mil pessoas que foram interrompidas de ultrapassar a fronteira do México para os Estados Unidos. É dramática a situação do povo brasileiro, num quadro em que a economia não cresce, e temos, do outro lado, o avanço das práticas perversas da República Velha se reproduzindo no Brasil. Agora, o Brasil não cresce e ainda tem essa questão da inflação. Inclusive, novos reajustes nos preços dos combustíveis foram anunciados e passaram a valer desde a última quarta-feira, a gente tendo, inclusive, aumento do diesel de 8,08%. Sendo que o grupo de transportes, na verdade, no ano passado, foi responsável por pouco mais de 40% da inflação total. A única resposta que tem vindo do governo nesse sentido de tentar frear a inflação, Marcio, tem sido a política de juros. Os juros são aumentados, só que, para muitos economistas, como não se trata de uma inflação de demanda, uma inflação motivada pelo consumo, e isso é uma medida, na prática, ineficiente. Como é que você vê esse panorama, essas respostas do governo, ao mesmo tempo que o governo abre mão, por exemplo, de interferir na política de preços da Petrobras, o que poderia minorar um pouco o impacto inflacionário da alta dos combustíveis? Nós poderíamos identificar a condução da política econômica do governo atual como esquizofrênica. Porque, de um lado, você tem uma parte do governo que insufla a inflação. Ao manter a liberalização dos preços dos combustíveis, da energia elétrica, por exemplo, isso termina estimulando o aumento de custos para quem precisa produzir e consumir. Ao mesmo tempo, um governo que abandonou qualquer medida que pudesse, de certa maneira, estabilizar os preços dos alimentos. Não temos política de estoque regulador, de preço mínimo, que faz com que o produtor rural, tendo melhores possibilidades de exportar, ele desloca a sua produção para o exterior, gerando problemas sérios de elevação de preços, que vem já desde o ano 2020 no Brasil. Então, temos medidas que estimulam a inflação por parte do próprio, por decisões governamentais, e, por outro lado, medidas que visam frear a inflação, utilizando a taxa de juros. A taxa de juros, como você bem já levantou, é um instrumento que pode, de certa maneira, combater a inflação, sobretudo aquela inflação de demanda. Ou seja, quando você tem maior consumo relativo à produção. Então, você reduz o consumo, desestimulando o aumento de preços provocados por excesso de consumo. Mas isso não nos parece o caso, porque o Brasil, infelizmente, já vem de muito tempo sem crescimento. Há uma brutal capacidade ociosa, falta, na verdade, consumo e não produção. E essa decisão do Banco Central é uma decisão também complicada, porque termina tornando mais caro o pagamento do serviço da dívida dos endividados. Vamos esquecer que o Brasil tem praticamente quatro quintos das famílias endividadas. Então, a elevação dos juros torna mais caro o pagamento da dívida, não somente para as famílias, mas também para as empresas, pequenas empresas. E, nesse sentido de elevação da taxa de juros, aqueles que têm recursos disponíveis, ao invés de investirem na produção, voltam-se justamente para os ganhos mais fáceis das aplicações financeiras com taxa de juros, tão elevadas como nós estamos tendo atualmente no Brasil. Agora, interessante, Márcio, até comentava isso ontem aqui no Jornal Brasil Atual. Eu ouvia uma análise de uma economista, de um banco de investimentos, dizendo que a culpa da inflação de 2021 decorria da política fiscal, que, segundo ela, era frouxa, já que o Brasil teria furado o teto de gastos, da política monetária, que derrubou os juros em determinado momento a um patamar muito baixo, e das commodities, mas das commodities no mercado internacional de uma forma geral, sem citar, por exemplo, a política de paridade de preços internacional da Petrobras, e também sugerindo, inclusive, que esse aumento da taxa de juros seria bom porque coibiria um pouco a inflação em 2022. A gente percebe, né, Márcio, inclusive também pelo comportamento de boa parte da mídia que apoia esse tipo de política por parte da equipe econômica, que o negacionismo não é, propriamente, uma exclusividade do governo Bolsonaro. Todos os dados acabam sendo contrariados para justificar o ideário neoliberal? E atua, em todos os momentos, sendo reproduzido, eu diria assim, pelos porta-vozes do dinheiro, pela própria imprensa comercial, que, de certa forma, busca sempre validar os interesses do rentismo, daquele ganho fácil, daquele ganho que não gera emprego, um ganho improdutivo para o país. Acreditar que o problema da inflação no Brasil decorreria do gasto fiscal desordenado é, de certa forma, não reconhecer o próprio resultado fiscal desse ano, que foi um resultado bem diferente de 2020. Está havendo um ajuste fiscal muito forte de parte do governo, e isso, a nosso modo de ver, ajuda, inclusive, a explicar por que que o país não cresce, porque o Estado está sendo contraído em relação às possibilidades que ele teria de estimular o investimento. Nós estamos assistindo, inclusive, já há muito tempo, os funcionários públicos não terem, pelo menos, a correção da inflação passada dos seus salários, vários segmentos do gasto público, na educação, por exemplo, na assistência, na ciência e tecnologia, são os menores gastos depois de muito tempo, pelo menos, desse século, 2000 para cá. Então, isso tudo comprova que, na verdade, há uma compreensão sobre o gasto público, ou seja, o Estado está gastando menos, e justamente esse gasto que falta é o desestimulo que se tem para que se possa produzir e o país sair do atoleiro que atualmente se encontra. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até a próxima, é um ótimo final de semana. Igualmente para você, Glauco, parabéns pelo trabalho e toda a equipe da rádio e TVT. A gente agradece, conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, Márcio Pochman. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual do Centro de Estudos Sindicais